Há uma tendência que eu observei ontem e hoje, a repercussão aqui no Brasil sobre essa aventura golpista do general Zuniga de atribuir a um fenômeno mundial, o avanço da direita, a fascistização, e é preciso dizer de uma vez por todas e de maneira muito clara, o fenômeno boliviano obedece a causas exclusivamente bolivianas e, portanto, está inserido numa trama política, num desenvolvimento capitalista da Bolívia que assumiu feições particulares diante de um sistema político particular que exige saídas e impõe limites particulares. É claro que, no limite, estamos todos submetidos ao desenvolvimento capitalista global, como era desde a época de Marx. Marx não foi um analista arguto porque ele estava pensando só num atraso do sul da Alemanha. Ele pensava no sistema global e nós também pensamos no sistema global. Agora, isso não pode cancelar ou desprezar, como tem sido desprezado, as raízes nacionais do conflito boliviano. Em primeiro lugar, nós tivemos uma renúncia de Evo Morales e de Álvaro Garcia Lineira. Aquela renúncia de ambos, a partir da ofensiva das classes dominantes com apoio decisivo da Embaixada de Washington e da classe dominante, especialmente de Santa Cruz, a parte, em termos de desenvolvimento capitalista, mais reacionário e mais importante da Bolívia, ela levou um preço tremendo e o movimento popular, e sobretudo os povos originais, os povos indígenas, que se constitui a maioria da população na Bolívia, saíram em luta, a despeito da capitulação de Evo Morales e de Álvaro Garcia Lineira e as suas teorias sobre os movimentos sociais. Muito bem. Luiz Arce venceu as eleições. E venceu as eleições revogando um conjunto de problemas que a classe dominante na Bolívia e a Embaixada de Washington recusavam. Por exemplo, o trabalho nas cortes, a indicação dos juízes, as eleições. Por exemplo, o avanço de um certo extrativismo sem resistências, afinal, é a única mercadoria da Bolívia no mercado mundial. E agora, inclusive a direita rechaçou esse ensaio, essa aventura, vamos chamar assim, do general Suíndia. Por quê? Porque imediatamente o presidente Arce nomeou novos comandantes das três forças e mesmo um sujeito de direita como Carlos Messa disse claramente qual é o problema. rechaçamos qualquer tentativa golpista, pasmem, somos democratas, ele como Arce, não há que permitir que Arce se vitimize, mas, sobretudo, a democracia está sobre ameaça com Arce na presidência. Por quê? Porque a direita acusa o governo, o presidente Luiz Arce, de ter controle sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Tribunal Eleitoral, em eleições que se avizinhem para o próximo ano. A despeito do caráter reacionário da acusação, que funciona assim, também sobre a Venezuela, é o mesmo discurso da direita. É o discurso da direita aqui? E por que esse discurso tem na Venezuela, no Brasil e na Bolívia? Porque simplesmente o sistema político está apodrecido nas suas entranhas, não dá mais conta da repartição desigual do excedente econômico. de tal maneira que esse conflito que se manifestou pela iniciativa do general, absolutamente isolado, que hoje amanheceu na cadeia, e vamos ver qual é o destino que ele vai ter, que tem essa. A política não é o terreno do simbólico do imaginário. A política é o terreno da luta de classes, do conflito, da ação política e, portanto, de algumas forças derrotarem os seus inimigos. Vamos ver o que vai acontecer com o general. Certamente, a despeito de ter tomado uma iniciativa que, a todas as luzes, era um fracasso rotundo, mais ou menos como o 8 de janeiro brasileiro, que é um fracasso rotundo, não tem nada com aventura golpista, não poderia destituir o presidente Lula como não poderia destituir o Luiz Arce, como a Vila provou. Percebe? Nós temos que ver que nas entranhas das Forças Armadas, o trabalho da Embaixada de Washington, mesmo sob o governo de Biden, que está num processo eleitoral, e rifa qualquer convicção para se reproduzir na Casa Branca. Mesmo isso mostra que o sistema político boliviano não dá conta das contradições. E o que nós observamos? A direita em toda a América Latina com particularidades nacionais tem uma ofensiva contra o sistema político. E a esquerda liberal não tem outro bordão senão a defesa abstrata da democracia. Tal como fez na sua versão progressista Luiz Arce e sua versão direitista com Carlos Messa. Indiscutível um direitista. Ambos estão na defesa da democracia. Só que a direita está propondo reformas nos tribunais e medidas para que o executivo não tenha controle. Para além de que Luiz Arce tem ou não controle sobre os tribunais o fato é que o sistema político não atende as distintas frações do capitais e as distintas frações burguesas e suas representações políticas. Portanto nós temos que analisar a situação boliviana como parte desse grande cenário latino-americano em que os partidos políticos com tradição o PRD e o PRI no México os peronistas e os radicais na Argentina o próprio MAS na Bolívia desapareceram perderam eficácia. Não tem arraigo popular não tem força não tem doutrina e não tem um projeto. E finalmente o que me parece efetivamente o mais importante de tudo isso todos aqueles que querem ter governos precisam ter uma perspectiva de poder essa é a questão ausente não basta todos aqueles que querem preservar governos precisam ter um projeto de poder mas quando eu observo tanto na Bolívia com Arce no México com López Obrador no Brasil com Lula e assim sucessivamente se não tem um projeto de poder que implica num grande conflito com os Estados Unidos portanto o anti-imperialismo e uma referência drástica da correlação de forças a partir das classes populares e militares na América Latina fracassam ou estão em permanente instabilidade política isso que é instabilidade política é a luta de classe então chegamos ao âmago da questão qual é o projeto de poder de Luiz Arce não existe tal coisa não existe resposta para isso aperte os cintos a turbulência chegou para ficar